Bom dia, ouvintes da cidade e da campanha. Está começando aqui as suas transmissões de mais um dia de trabalho. As suas YK308, Rádio Tapense e Sociedade Anônima. A emissora da comunicação, da recriação e da utilidade da nossa bela e próspera região centro-sul do estado. A nossa cidade de Tapes. Muito bom dia, ouvintes, e fiquem conosco. E o próprio frio aquece o coração da gente. Patrão velho, muito obrigado, por este céu azul. Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira e protetora. A nuvem do profeta Elias, sobre o Monte Carmelo, regou a terra, revigorou toda a natureza e alegrou o povo de Deus. Virgem Santíssima, sois poderosa junto a Deus Pai Onipotente. Pelo vosso escapulário, espalhai uma chuva de graças sobre os vossos fiéis. De modo todo especial, sobre o povo Tapense. Estendei-nos o vosso manto protetor. Volvei para nós o vosso olhar mágico. A graça que vós pedimos com grande fé e devoção. Dai-nos força para cumprir nossa vocação humana, de sermos imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. E nossa vocação cristã, de sermos sal da terra e luz do mundo. Presença do vosso Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira e protetora. Rogai por nós. Obrigado por mais um dia para enfrentar a luta. Nas margens da Lagoa dos Patos, no prefixo 1420, fala a sua Rádio Tapense, referência na região Centro-Sul. Na estação Verão, esta é a Rádio Tapense, a onda da Lagoa. Rádio Tapense, AM 1420. Rádio Tapense, AM 1420, com Eugênio Kram. Na Serraria Pino Sul de Ornelio Gutieri, você pode adquirir madeiras de pinos tratada bruta e beneficiada, e madeiras de eucalipto com 5 metros e 40, e na bitola que você desejar. Para construção ou reforma de sua casa ou galpão, ou melhorias em sua propriedade rural, procure a Serraria Pino Sul. Tem no fim da rua 13 de maio, número 1540. Serraria Pino Sul. Bons preços e produtos de qualidade. O Feirão do Povo oferece as melhores ofertas em hortifruti, e muitas novidades em flores, folhagens, com a qualidade e economia que você encontra somente no Feirão do Povo. Na Edmundo Dreyer, quase esquina com a CIS Brasil, e tem muitas novidades em flores, folhagens com qualidade e economia que você merece. Seu pet está com você em todos os momentos, não é mesmo? Por isso ele merece sempre o melhor. A Mac Pet cuida da alimentação do seu amigo há mais de 20 anos, sempre investindo na atualização de sua receita para a nutrição balanceada do seu companheiro peludo. Porque ele merece. Mac Pet. Alimentação completa, segura e saborosa para seu pet. Uma marca Norsul Alimentos. Centro Óptico Rede Vis. Aqui você encontra óculos de grau, óculos solares das melhores marcas, e temos também uma grande variedade de relógios, joias, semi-joias, como sugestão de presentes. Faltou pilha no seu relógio? Troca de vidro ou pulseira? Vem até a nossa loja, onde temos oficina de concertos de relógios, joias e óculos. Pilhas originais para todas as marcas de aparelhos auditivos. Centro Óptico Rede Vis. Fica em Tapes, na rua Felicíssimo Alfonsim, número 668, ao lado da CE. Aguardamos sua visita. A Madeireira Vieira, há mais de 50 anos, é uma empresa familiar e 100% tapense, com uma equipe de colaboradores para atender seus clientes com todo respeito e honestidade. A Vieira coloca à disposição a maior variedade de materiais de construção. Trabalha com telhas Bracelite sem amianto, tintas com cores de fábrica da Renner e Sherby Williams, e uma grande variedade de pisos e azulejos. E se você aceitar uma sugestão de combinação, pode contar com a experiência e o bom gosto da arquiteta Gilmara Boa Nova Vieira, à sua disposição para sugerir boas opções de escolha. Venha conferir os preços de móveis, sofás e colchões. A Madeireira Vieira e Vieira Casa e Companhia esperam a sua visita. Tarde 1420 com Eugênio Cran. Três e meia, estamos de volta agora para a reta final do nosso espaço de todos os sons, o horário para recordar, que vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, a partir de três e quarenta e cinco mais ou menos. Já teremos a Rede Gaúcha Sate, iremos acompanhar Brasil de Pelotas e Grêmio pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futebol da Série A. Nós temos agora três e trinta e um. Trago sugestão musical do nosso ouvinte, Jair de Jesus, mais conhecido como Jair da Peixaria. Ele nos acompanha na rua Caramuru, no Balneário Rebelo, no acesso para a Vila dos Pescadores. O Jair me pediu com Jane e Eurondi, não se vá. Muito obrigado pela audiência e pela sugestão musical do Jair de Jesus, sempre conosco, todas as tardes. Treze e trinta e um, Jane e Eurondi. Não se vá, um clássico do romantismo da década de setenta do século passado. Tapem-se e o espaço de todos os sons. Programa Gauchesco e Brasileiro. Apresentação, Dorotel Fagundes. Tchê, estão atentos, isso aqui é uma reprise. Buenas amigos, está começando mais um programa Gauchesco e Brasileiro, que nós entregamos prazerosamente para vocês, todas as semanas, nesse mesmo dia e horário, nesta mesma emissora, que recebe com carinho a cultura regional do nosso país, pelo Gauchesco e Brasileiro. Falando desde o Dorado do Sul, hoje, em especial da Expo Inter, da edição 44, 44ª edição, da sede dos criadores de Devon. E, já já, vocês vão saber quem é a nossa convidada, que vai falar da sua vida, do seu envolvimento com o campo e da sua atuação no setor político-pecuarista do Orgão do Sul, como integrante da diretoria dos criadores de Devon do Orgão do Sul e do Brasil. Quero dizer a todos que o Gauchesco e Brasileiro é de rádio e de televisão, todas as quartas-feiras e domingos, às 23h, na CNT, canais 31 e 46, no Rio Grande do Sul. E também pelo canal da NET, CNT, levando para o Rio Grande, para o Brasil, a cultura do regionalismo brasileiro. E a nossa convidada é Bete Cirne Lima. Uma legenda, já, na vida agropastoril gaúcha e brasileira, que nos fala um pouquinho da sua vida, de como foi a sua infância, a sua juventude, e até virar uma administradora de agronegócio. Dorotel, em primeiro lugar, uma alegria estar contigo, aqui na Casa do Devon, na Expo Inter. Grandes amigos de muito tempo, pelo nativismo, pela nossa cultura, pelo amor ao nosso Estado, as atividades rurais, né, que são hoje as principais geradoras do nosso PIB estadual. E uma grande amizade que nos une, uma alegria estar contigo e com os teus ouvintes, desse tradicional gauchesco brasileiro. Muito obrigada. Me conta uma coisa. Qual é o teu primeiro contato com o campo? Eu nasci em Porto Alegre. Eu sou uma menina de cidade, de Porto Alegre. Urbana? Nasci, urbana, cresci em Porto Alegre. E o meu pai, que iniciou a vida profissional, logo que se formou em agronomia, engenheiro agrônomo na URGS, aqui em Porto Alegre, ele ingressou na universidade como professor, logo que se formou, e logo em seguida virou livre docente, foi um homem sempre muito precoce, com uma carreira muito jovem e de sucesso. E, desde o tempo em que ele era aluno, ele atuava em administração rural. Ele assessorava grandes nomes que faziam administração de negócios rurais. E, com isso, com o tempo, ele foi ele mesmo assumindo a direção, assumindo algumas contratações para gestão de negócios rurais. Assim, ele começou a vida. E, assim, começou a minha convivência com o campo, através da minha visita, junto com o meu pai, às fazendas que ele cuidava. Tinha duas fazendas que eu costumava visitar muito com ele. Uma é perto de Porto Alegre, em Guaíba, uma fazenda chamada Santa Isabel, e a Barba Negra, que ele era gestor administrador por um período. E, como era próximo de Porto Alegre, aos finais de semana, a gente estudava e ele viajava. A gente ficava em Porto Alegre estudando e ele viajava. A gente ficava com a mãe, os quatro filhos do meu pai, e ele viajava sempre nessas fazendas, compartilhando atividade com a universidade. Então, a minha vivência começou nessas fazendas aqui em Guaíba, que é próximo de Porto Alegre, final de semana que eu acompanhava, e eram fazendas que criavam devum. Então, desde o meu primeiro contato com fazendas, eram em fazendas que tinham devum. Então, a minha referência, se você falar gado, para mim, gado, é gado vermelho num pasto verde. É a paixão da infância, né? Bueno, Renato Fagundes, tu aí no estúdio, por favor, aparta como sempre e coloca para nós um poema e uma música, que já já nós retornamos aqui diretamente da sede do Devon, na Expo Inter, falando com Beth Serne Lima. Olá, amigos, Renato Fagundes aqui, mais uma vez, tendo a alegria e o privilégio de conversar com vocês através do programa Gauchisco Brasileiro, nessa série de programas que o Dorotel gravou diretamente da 44ª Expo Inter, essa importante feira do agronegócio brasileiro, que acontece anualmente aqui no Rio Grande do Sul. Da janela do ranjo, daquele ranjo feito em barro e sonhos que deixaste vazio quando partiste, vejo todas as noites a minha, a nossa estrela solitária, que hoje a vaga perdida se levou... A Rádio Otapel-CAM 1420 e online em Rádios Net. Che, se tua guaiaca não está folgada para bancar a faculdade da gurizada, não te assusta. O Credes, o programa de crédito educativo da Fundacred, está aí para te ajudar. Fundacred, uma instituição florida especial sem fins lucrativos, que oferece crédito de até 100% da faculdade com as menores taxas do mercado e sem rodeios na hora de aprovar o teu contrato. Confira o site fundacred.org.br Agenda Gaúcha Agenda Gaúcha Eu quero te dar Agenda Gaúcha Gaúcha e prazer Agenda Gaúcha Trabalho Lazer Sua parceira para toda a lida. Tchê Toma atento isso aqui é uma reprise Está de volta o seu programa gaúchesco brasileiro e nós estamos ainda acampados aqui na Expo Inter Entramos lá no sábado passado hoje é sexta-feira dia 10 e esse programa estará no ar em outubro Eu sei, vocês estão aí nos curtindo já no mês de outubro e cabe dizer que no dia 1º de outubro é nascimento de G. Valdino Ferreira poeta, lírico e regionalista nasceu em 1912 na Vacaria e também foi nascimento de Rivadavia Severo romancista gaúcho médico e jornalista de Quaraí em 1889 ainda no dia 2 foi o primeiro acidente entre dois aviões na história da aviação em Milão na Itália em 1910 dia 3 Getúlio Vargas Góes Monteiro e Oswaldo Aranha iniciam os preparativos para o golpe final contra a República Velha na Revolução de 30 é, isso tudo está no livro Agenda Gaúcha que vem a cada dia trazendo um pouco de informações estanques para as pessoas se darem conta que o mundo não começou ontem e o próximo é, isso tudo é, isso tudo é, isso tudo Obrigado.